Música És aquele que faz a terra girar És aquele que forma as estações do ano Que faz o dia arraiar E desenha no céu o relâmpago Dá a direção para os meteoros Em suas mãos estão as galáxias do universo Eu ergo a voz, te adoro Cantarei em louvor todos meus versos És o dono dos mares És quem forma as ondas no oceano És quem protege o barco na tempestade Faz acalmar o vento E o temporal passar Quando chega a noite Ergo os meus olhos para o céu És quem sabe o nome de cada estrela Meu coração é só teu Incomparável Deus Da direção para os meteoros Em suas mãos estão as galáxias do universo Eu ergo a voz, te adoro Cantarei em louvor todos meus versos Eu não me canso de te engrandecer Pela manhã até anoitecer Na alegria e na dor vou louvar Em todo tempo vou te adorar É, 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 é o dono dos mares És quem forma as ondas no oceano És quem protege o barco na tempestade Faz acalmar o vento e o tempo ao passar Quando chega a noite Ergo os meus olhos para o céu És quem sabe o nome de cada estrela Meu coração é só teu Incomparável Deus Incomparável Deus Aleluia!